Boa noite, estamos no ar, este é o programa de inauguração do blog Prometeo Liberto. Vamos aproveitar essa oportunidade para esclarecer vários pedidos que temos chegado desde o último ano e meio. Com certeza vocês já sabem que nós estamos falando do caso Olavo de Carvalho. Para esse efeito tem comigo o meu irmão Carlos, que vocês já devem conhecer, e o professor Caio Rossi, nosso convidado especial para este efeito. Faço a palavra aqui imediatamente para o meu irmão, para ele explicar um bocado da situação e em seguida vem uma apresentação do professor Caio Rossi. Obrigado, Carlos. Boa noite. Bom, eu conheci o Olavo de Carvalho uns anos depois de ter deixado a universidade, nunca tinha ouvido falar dele, e o que me despertou a atenção foi o fato de que pela primeira vez tinha visto alguém que escreve em português, na posição de jornalista e filósofo, que abordava certos temas que antes eu via resignado basicamente, no mundo anglófono e francófono, acompanhei o Olavo durante anos, sempre com algumas reservas em relação a algumas coisas que ele dizia em política e história, mas achava isso irrelevante, pois considerava que era tudo devido a uma diferença de formação. Então, uns anos mais tarde, eu resolvi, devido ao fato de nunca ter cultivado o estudo da filosofia, aproveitar o início do curso, né? Eu vou lá, vou lá, me inscrevi, queria aprender filosofia, perdi rapidamente o interesse, mas o meu interesse por política e história me levou a aproveitar, né? dos contatos que fui lá fazendo, e assim fiquei no curso, sem grande interesse pela parte filosófica durante algum tempo, até que as circunstâncias políticas, eu diria, nos últimos dois anos, começaram a me deixar incomodado com certas coisas que ele continuava a dizer. Resolvi aplicar um método que ele recomenda a todos os seus alunos, no caso de terem professores que verdadeiramente não dominam o assunto, podem estar lá a omitir e a mentir, e resolvi, no querido, o resultado foi uma série de omissões, brincadeiras e saídas, né? Sem jamais ter abordado as minhas questões, os fatos que eu mostrava, e quando eu resolvi pô-lo contra a parede, a reação dele me deixou intrigado, eu vi que havia qualquer coisa ali, e comecei a investigar. Bom, quem lê os posts do Prometeu, né, em ordem cronológica e tem acompanhado o caso, que já dura há um ano e meio, está ciente de que nós fomos descobrindo, né, facto a facto, e só depois das primeiras semanas do conflito ter conflagrado, é que, vamos dizer assim, soubemos de fato com o que estávamos a lidar. Isso foi muito importante, uma série de depoimentos, algumas de pessoas que são conhecidas e fizeram depoimento publicamente, outras que preferem se manter sob o anonimato, com medo, né, de represálias. Foram muito importantes esses depoimentos, e mais importante ainda foi o fato de termos encontrado o Caio Rossi. Bom, investigando a vida dele, descobrimos que tudo aquilo que ele nos dizia, né, do seu passado, era falso, ou eram meias-verdades, essas contradições mais tarde, nós acabamos por constatar que acabavam por dar certas pistas. O facto é que nós descobrimos que o Olavo, ele, quando pertenceu ao Partido Comunista, né, não era um simples militante, ele tinha um cargo bem especial, que era a destruição de refutações. Ao mesmo tempo, ele exerceu a profissão de jornalista, né, e foi enquanto jornalista, que no princípio dos anos 70, ele teve um famoso surto de loucura no jornal onde trabalhava, foi internado, foi internado, e lá cruzou com o doutor Juan César Miller. Desse encontro surgiu, né, o interesse de Juan César Miller, que era um astrólogo e ocultista pelo Olavo, e a partir daí, o Olavo, né, começa a exercer, e temos prova disso, a profissão de astrólogo, foi membro da ABBA, né, Associação Brasileira de Astrologia, inclusive chegou a fazer previsões e cartas astrais nos jornais. Seguindo nesse caminho, né, da profissão de astrólogo, o Olavo foi desenvolvendo o interesse e chegou a aceita tradição fundada pelo famoso Idrechá, figura que recomendo a todos que estudem com atenção. E esse episódio, né, do envolvimento do Olavo de Carvalho com a aceita tradição do Idrechá, acabou numa ação, acabou em tribunal, né, foi uma confusão enorme, e pelos depoimentos que o Olavo prestou aos jornais, e publicamos há poucos dias um desses depoimentos dele, ficamos a saber que aquilo era um cerco de horrores. estranhamente, o Olavo, logo a seguir a isso, né, estranhamente porque ele diz que foi aí que conheceu a sua atual esposa, né, e logo a seguir ela se converte ao cristianismo. Mas estranhamente, depois dessa experiência terrificante, ele entra pra Tariq Karam, do Fritsch of Shun, e pela carta do Martin Links, ficamos a saber que as práticas estranhas continuavam. A seguir ao envolvimento dele com a Tariq Karam, Tariq Karam, do Fritsch of Shun, temos uma série de episódios que mostram que o Olavo andou sempre em torno, né, desse interesse dele, pois temos aí a fundação de um curso em São Paulo, né, cuja acta obtemos, temos aí os episódios de Curitiba, do Instituto dele, que é onde até houve exorcismo, temos aí uma série de institutos que giram em torno deles, todos eles divulgando material, né, sempre relativo a tudo isso, que temos visto que é o grande interesse dele na vida, mas tudo isso só poderá ser compreendido se voltarmos a esse ponto-chave, que foi o encontro entre o Fritsch of Shun e o Olavo de Carvalho. Bom, agora eu gostaria de passar a palavra ao Caio Ross, pois ninguém pode descrever melhor isso do que ele. Então, Caio? Bom, oi, bom, eu sou o Caio Rossi, eu tive contato com o Olavo alguns anos atrás e fui colaborador do Mídia Sem Máscara, cheguei inclusive a ser diretor do Instituto que mantinha o Mídia Sem Máscara, por coincidência, por outras vias, eu acabei conhecendo um dos filhos dele, que era de Matarica Sufi, e acabei me tornando membro, até porque já vinha estudando o perenalismo, René Guénon, Shun e tudo mais. Com o tempo fui me distanciando, por uma série de razões, que não cabe agora entrar, mas, de qualquer forma, eu vim estudando esse assunto por um bom tempo, e discutindo com amigos, muitos interessados na internet, em perenalismo, em tradicionalismo, e comecei, através dessa investigação toda, e nos últimos meses, sobretudo, comecei a descobrir o lado B, que, na realidade, é o lado mais interessante, mais importante do perenalismo. Isso é muito importante, para as pessoas entenderem, a gente está vendo agora uma infiltração, a gente percebe uma infiltração na igreja, e uma infiltração não só na igreja, até em outras tradições, esses grupos perenalistas, pessoas engarradas ao perenalismo, e existe um projeto aí por trás, e um projeto que, mesmo a maioria das pessoas que estudam perenalismo e acham que o perenalismo, na realidade, é um movimento intelectual, na realidade, os livros, a literatura perenalista, na realidade, é só a parte externa. São grupos que estão em ação, e nem tudo está tão claro nos livros. Para você entender exatamente do que se trata, você tem que fazer uma investigação muito profunda em detalhes que aparecem nos livros, e também nos acontecimentos históricos, nos fatos históricos que realmente vão ocorrendo nesses meios. Então, a ideia é, a partir de hoje, começar, em breves encontros, dar uma explicação sobre o que se trata o perenalismo. A ideia é tentar, hoje, o mais rápido possível, vou tentar fazer isso em menos de meia hora, dar um apanhado geral do que se trata o perenalismo, e mais do que isso, destacar o que há de mais importante nele, que a maioria dos estudiosos do perenalismo desconhecem, e que é a chave para você entender o que está acontecendo, tanto nessa nova direita brasileira que tem surgido em alguns lugares, como Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, como um plano mais geral, seja de penetração da igreja, seja de outras religiões. E eu gostaria de começar dando uma ideia geral de quem é Shumon, quem é Guenon, e do que eles falam de fato, não exatamente aquilo que os estudiosos do perenalismo imaginam que eles estão falando. Ok? Então, vamos lá. Para isso, eu vou, para tentar facilitar a apresentação, eu preparei alguns slides em PowerPoint, para as pessoas poderem acompanhar. Ok? Então, esse aqui é o Fritjofshumon. Ok, dá para ver aí? Sim, sim. Perfeitamente. Ok. Bom, esse é o Fritjofshumon, que foi o mestre espiritual do Olavo de Carvalho. Admitido por ele, inclusive. Quer dizer, isso não é um segredo. Mas, para quem tiver dúvida e achar que o que vale é o que está escrito, então, temos aqui a tese de mestrado do Mário Alves da Silva Filho, da PUC de São Paulo, intitulada Mística Islâmica em Terra Brasília, o Sufismo e as Ordens Sufis em São Paulo. É uma tese de mensagem de 2012, pode ser baixada na internet. Nessa tese, na página 29, há uma referência ao filósofo Olavo de Carvalho, que foi membro da Ordem Suf Maria Mia, fundada pelo também filósofo, na realidade não é exatamente filósofo, Fritjofshumon. Ok? Agora, como o Olavo relata a sua entrada na Tarika? Segundo ele, ele se interessou pelo assunto e começou a trocar cartas com o Rama Komaraswami, que era filho do Ananda Komaraswami, um famoso perenalista também, e o Rama é conhecido por estar envolvido, por ter se envolvido no episódio do Sede Vacantistas da Sociedade Pildesco. Bom, segundo relata o Olavo, ele trocou correspondências com o Rama Komaraswami, esse aqui já falecido, eu cheguei a trocar uns 13 e-mails com ele, e ele é conhecido no meio católico por ser autor de um dos livros mais conhecidos, criticando o Vaticano II, que é os ensaios sobre a destruição da tradição cristã. É muito interessante que a influência desse pessoal na nova direita brasileira faz com que esse livro seja vendido no Instituto Liberdade, ou seja, se o nome do Instituto é Liberdade, tem toda uma... do Rio Grande do Sul, ou seja, tem toda uma conotação liberal, é muito estranho que você encontre um livro dessa natureza sendo vendido. Mas, de qualquer forma, aqui na sinopse desse livro, você encontra referência a um encontro do Instituto de Estudos Tradicionais do Peru, realizado em Lima, em agosto de 1985, no qual compareceu o Rama Komaraswami. O Olavo diz ter ido lá, quer dizer, o Rama estava vindo para esse encontro e marcou com o Olavo para se encontrarem lá. O Olavo diz que foi. E uma discussão no Orkut, ele entrou, foi lá na comunidade Olavo de Carvalho do B, ele entrou, provavelmente ele acreditava que eu fosse membro da tarica do Shuon, já não mais membro da tarica do filho dele, na verdade eu já havia largado toda a questão de tarica e mesmo do Islã, falando que o Martin Nings, que ele conhecia o Martin Nings, que o Martin Nings era homossexual, e quando ele foi para Lima se encontrar com o Rama Komaraswami, ele viu que depois do encontro todos foram para o hotel e tiveram uma suruba gay. Eu falei, isso quer dizer, Olavo, que você está confessando que você participou de uma suruba gay no hotel em Lima? Ele falou não, quer dizer, ele nem respondeu. Depois ele gravou um vídeo falando, dando uma outra versão, que depois do encontro foi para o hotel e viu que o pessoal estava fazendo troca de casais. Eu perguntei para ele, isso quer dizer que o senhor participou da troca de casais, é isso? Ele não respondeu. Mas seja o que for, eu só estou dando as versões que ele deu, nem sei se isso realmente aconteceu. Mas o que importa, para alguém que está dizendo que... É como um casamento. É como um casamento. É, mas eu não quero entrar em detalhes da vida pessoal, nem sei se isso é verdade. O que importa é para alguém que disse encontrar uma suruba gay ou uma troca de casais, seria já o meio que o suficiente para você achar que não vale muito a pena se envolver com um grupo desses. Mas, no entanto, apesar desse testemunho dele, ele diz, ele, que depois ele foi para a Globo, no entanto, se encontrar com o próprio Fritz von Schumann. Para quem vê essa foto, você imagina que seja um senhor muito distinto. Até você encontrar umas outras fotos que circulam pela internet de João em rituais, um pouco mais à vontade. Então, enfim, tudo me parece muito estranho, né? Sejam surubas, trocas de casais, surubas gays e encontrar um mestre dessa natureza. Eu normalmente daria, eu, nessa situação, se eu chegasse até lá, se fosse o caso, eu daria a minha volta e voltaria para o Brasil dizendo, desculpa, foi engano, continue o que vocês estão fazendo, mas era exatamente isso que eu estava procurando. Mas ele só voltou, ele voltou, mas como um representante do Schumann no Brasil, um Kadam do Schumann. Ou seja, ele parece não ter se espantado demais com tudo que ele afirma ter visto, né? Na hora gostou, cara. Ah, ok, não vou entrar em, não vou ficar fazendo elucubrações sobre a vida pessoal, só quero demonstrar a natureza da Tarika do Schumann, do grupo do Schumann. Na tese de mestrado, você tem uma referência à ligação do Olavo com a Tarika Maria Mia como um Kadam. Aqui, a busca de Sid Muhammad Issa, que é o Thalias, o filho do Olavo, pela Tarika Lawia, se deveu a uma questão familiar. Um parente seu, muito próximo, na realidade, o próprio pai, foi um dos membros fundadores da Tarika Maria Mia no Brasil. ou seja, só estou documentando aqui, né, a passagem do Olavo, se bem que ele não nega isso, ele admite que foi membro, eu só não sei se ele admite que foi o Mucada, um representante oficial do, do, da Tarika do Schumann aqui no Brasil. Bom, isso é só para dar uma ideia de, das ligações, das referências que o Olavo dá. Quando a gente está falando em perennialismo, do que se trata isso, a gente já deu uma ideia, mais ou menos, de onde as pessoas envolvidas com perennialismo podem chegar. Agora, eu gostaria de dar uma ideia mais clara para quem está assistindo e não sabe do que se trata o perennialismo, quais as ideias, um resumo bem breve para as pessoas terem noção de mais ou menos do que se trata. o perennialismo também é conhecido como tradicionalismo. Ele foi, geralmente, o termo perennialismo e mesmo tradicionalismo tem mais um sentido, mas, geralmente, quando se usa nesse contexto, se refere à escola perennialista, entre aspas, escola, fundada por René Guénon e seguida por Fritz Schoenon, que são os dois principais pensadores do perennialismo. E o que o perennialismo afirma? Ele afirma que todas as religiões verdadeiras, ou seja, aquelas que realmente teriam origem divina, elas foram reveladas e, ao menos, na fase em que vivemos, as religiões, mais especificamente as semitas, elas têm dois níveis, duas faces, uma exotérica, exterior, e uma esotérica. A face exotérica é aquela que é pública e toda sem acesso. Ela é composta dos ritos e das doutrinas. E esses ritos e doutrinas são aquilo que é necessário para garantir a salvação do indivíduo, ou seja, para que ele não vá para o inferno. Estou fazendo um resumo muito resumido do que eles dizem, mas é basicamente isso. E o esoterismo, que seria reservado somente a uma elite, e elite, nesse sentido, não é exatamente uma elite financeira ou nem mesmo é cultural ou intelectual, mas são pessoas que têm uma qualificação psicológica para esse tipo de conhecimento, esse tipo de busca espiritual. Aí você teria uma outra doutrina paralela à doutrina exotérica, que é uma doutrina metafísica. Você teria conhecimentos metafísicos e ritos que podem ser, eles podem reaproveitar ritos exotéricos, ou seja, os ritos da própria tradição, uma vez que você recebe uma iniciação exotérica, podem passar a ter um valor exotérico, ou ritos extras que teriam uma função exotérica. E qual seria a finalidade do esoterismo? Em termos práticos, levar à liberação, ou seja, a liberação em termos bem budistas, porque eu acho que as pessoas conhecem o budismo de uma forma melhor, mas se você estuda o budismo, você pode praticamente transferir as ideias do budismo para o que seja o esoterismo. Ou seja, você se livrar dos ciclos de renascimento, aí um renascimento que pode ter, tem mais um sentido, aí é discutível, os pedencanistas não aceitam a ideia de reencarnação, através do atingir o nirvana dos budistas ou a unidade divina, ou seja, você passa a ser uno com o absoluto. Então, em termos bem práticos aqui, foi o mais simples possível, é basicamente essa diferença. Então, você teria uma parte externa, exotérica, exterior, a qual todos os membros de uma religião têm acesso, e o esoterismo, que seria somente para uma pequena elite. Segundo Guernon, em geral, as tradições semitas, seja o judaísmo, o cristianismo e o islã, têm essa divisão. As tradições mais antigas, elas não necessariamente têm essa divisão tão clara entre exoterismo e exoterismo. Não sei se está claro. Ok? Ok? Agora, quando a gente dá uma olhada nessas fotos aqui, Guernon e Xuon, a gente não tem uma ideia muito clara de quem se trata. Outras fotos mais privadas de Xuon, por exemplo, aquele vestido para um ritual indígena. E aqui também outra foto mais à vontade. Exatamente. Esse gosta de tomar um banho de sol. O Guernon, ele tem aqui, ele parece que ele está tendo uma dor do rim, alguma coisa do gênero, mas na realidade ele era maçom e fazendo um típico sinal maçom que você encontra em outras celebridades conhecidas ligadas à maçonaria. Então, na realidade, ele é reconhecidamente um mestre maçônico, inclusive abriu, fundou lojas maçônicas, uma conhecida loja na França, que é conhecida como uma loja guernoniana, e o Shun operava através de uma carica, uma organização suf, que inicialmente começou como exclusivamente islâmica e depois foi tomando áreas mais universalistas. Eu estou tentando ser o mais breve possível, não sei se foi claro, vocês têm alguma pergunta? Para já, está sendo claro, cara. Ok. Bom, bom, continuando aqui, só que houve uma divergência entre Guernon e Shun. Então, o Shun procurou Guernon, ele leu os livros do Guernon, se interessou pelo assunto, foi procurá-lo, Guernon mandou que ele fosse até a Argélia, há uma certa controvérsia nessa história, se ele realmente foi até lá e teve contato com o sheik da Lalaoui, mas, de qualquer forma, ele disse ter tido contato com esse sheik e teria atingido, feito um retiro espiritual de cerca de três dias, atingido a gnose, e voltou para o ocidente como representante desse sheik. Com o tempo, Guernon e Shun entraram em desavença. Guernon havia se convertido ao islã, pelo menos, ele não acreditava nem na possibilidade de conversão, mas exteriormente ao islã, e era praticante de sufismo, e defendia o islã como uma grande solução para o problema do ocidente. O Shun, na carica dele, começa a ter divergências com Guernon. Pelo menos, é isso que veio a público, apesar do Olavo dizer que essa divergência, na realidade, não foi muito sincera, mas, de qualquer forma, oficialmente, é essa a versão que a gente tem. Guernon publicou um texto chamado Cristianismo e Iniciação, na realidade, em resposta a ideias que Shun estava defendendo. Então, nesse texto, eu coloquei um link, o texto está em espanhol, mas é possível você ver aí as ideias que Guernon tinha em relação ao Cristianismo. Para Guernon, o Cristianismo era, inicialmente, ou havia sido, inicialmente, um esoterismo, uma espécie de um grupo esotérico, uma tarifa esotérica advinda do judaísmo. E, com o tempo, com a decadência da tradição romana, o Cristianismo teve que adotar a função exotérica que não era de sua natureza. É assim que ele pretendia explicar certas características do Cristianismo que divergiam do que seria típico de se esperar de um exoterismo. Porque o Cristianismo era um esoterismo que haveria se exoterizado, ou seja, um caminho iniciático que passou a cumprir uma função pública que não era a sua função original. Então, você teria, nos rituais, no simbolismo, na linguagem do Cristianismo, uma série de indicações do seu exoterismo. E é o que ele tenta explicar nesse texto. Chouon discordava dele. Para o Chouon, o Cristianismo era algo muito incomum, porque ele seria um exoterismo esotérico, ou um exoterismo já, por natureza, exoterizado. Ele já teria surgido dessa forma. Chouon justifica isso dizendo que, diante das possibilidades universais, uma dessas possibilidades é que haja um exoterismo exoterizado, e é o caso do Cristianismo. Bom, essa discussão parece muito teórica, não parece ter muita substância, mas, se você for na obra do Chouon, a coisa começa a ficar um pouco mais clara. Nesse livro, que é o mais conhecido dele, A Unidade Transcendente das Religiões, ele explica quais, ele aponta os indícios da natureza esotérica do Cristianismo. Ele faz isso no capítulo oitavo. Eu destaquei esse trecho aqui, que eu acho mais importante. Então, o caráter essencialmente iniciático do Cristianismo é sempre reconhecível em indícios de primeira ordem, como a doutrina da Santíssima Trindade, já que é uma doutrina de difícil compreensão, ela seria um tanto quanto reservada para uma pequena elite, porque você tem um problema de uma trindade numa unidade. O sacramento da Eucaristia particularmente usa do vinho nesse ritual, assim como em expressões puramente esotéricas, como filho de Deus e sobretudo, sobretudo, mãe de Deus. E é esse caminho aqui que eu gostaria de tomar. Por que ele disse sobretudo, mãe de Deus? o que é mais estranho ainda, quando eu li esse livro pela primeira vez, é por que que o culto à mãe de Deus e a referência à mãe de Deus seria algo puramente esotérico se o culto à Virgem Maria tem um apelo tão popular. Parece existe uma certa divergência entre a forma como ele descreve da realidade. O culto à Virgem é um culto muito popular, não é um culto esotérico. Correto? Bom, daí é preciso entender o que ele quis dizer com isso. Então, vamos lá. Isso se torna ainda mais importante porque esse é um texto muito interessante para você entender certas transformações do ponto de vista do João. O João era, ele dizia ter contatos com a Virgem Maria, isso desde antes do contato com o Geron. ele procura Geron, supostamente vai atrás do Sheik Al-Ala e tem a sua experiência de Gnose, vai para a Europa, depois vai para os Estados Unidos. Daí ele começa a dizer que não, que ele não era mais exatamente um representante do sufismo islâmico. Através do contato dele com a Virgem Maria, ele acreditava ter um novo modelo de tarika, uma tarika universalista. e esse texto aqui tem um link aqui embaixo ou se jogar no Google esse texto é possível encontrar. Existe uma explicação, existe uma boa explicação, mas se expõe como ele teria, o que teria ocorrido na mudança do ponto de vista do João. por isso ele muda o nome da tarika de Al-Ala que vem do Sheik Al-Ala para Maria Mia, ou seja, ele passa a atribuir a sua, como mestre espiritual, não mais a Al-Ala e mais diretamente a própria Virgem Maria. Ok? Perfeito, cara. Ok. Desculpa, é muita informação que eu estou tentando resumir o máximo possível. Bom, aqui é a Virgem Maria dele. Essa é a Virgem do João. Essa não parece... É um pouco diferente. É um pouco diferente. De veras. Ela tem atributos um tanto quanto tântricos. mas vocês vão entender vocês vão entender já já de onde vêm esses atributos. Bom, vamos primeiro dar uma olhada no que diz a Igreja Católica e mesmo a Igreja Ortodoxa em relação à Virgem, já que são as duas tradições cristãs que reconhecem a importância da Virgem Maria, mesmo que em detalhes se divijam. Então, segundo a Doutrina Católica e Ortodoxa, Deus é a Santíssima Trinidade e a Santíssima Trinidade é composta pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Ponto final. Como o Léo Treze explica em A Fé Explicada, eu retirei esse trecho aqui que eu acho seria interessante, é um pouco chovendo molhado, mas é bom enfatizar isso. esse trecho, se não me engano, ele tira do Catecismo e ele explica esse trecho. Então, Deus enviou o seu filho, mas para formar-lhe um corpo quis a livre cooperação de uma criatura, uma criatura, ou seja, um ser que Deus criou, não uma divindade. Por isso, desde toda a eternidade, Deus escolheu para ser a mãe de seu filho uma filha de Israel, uma jovem judia de Nazaré, na Galileia, uma virgem desposada com um varão da casa de Davi chamado José. Mudou a tela aí? Sim. Ok. Ao anúncio de que conceberia o filho do Altíssimo, Maria respondeu com a obediência da fé, eis a serva do Senhor, ou seja, ela era a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Assim, dando o seu consentimento à palavra de Deus, Maria tornou-se mãe de Jesus. Ela não era mãe de Jesus, ela tornou-se mãe de Jesus. E abraçando de todo o coração a vontade divina de salvação, entregou-se ela mesma totalmente a pessoa e a obra de seu filho para servir na dependência dele com ele, pela graça de Deus, no ministério da redenção. Então, na realidade, qual o status de Maria seja na Igreja Católica, seja no ortodoxo, apesar de certas diferenças de doutrina? da Mariologia das Duas, né? Maria é uma criatura, como nós, ela não é um ser divino, e ela tem um papel na redenção por graça divina, é uma decisão de Deus, o status especial que ela tem na criação. Não é uma condição da natureza dela, é uma decisão divina que ela tenha um papel, esse papel, muito provavelmente, em consequência, ao menos pela narrativa bíblica, do que teria ocorrido com Eva. Então, ele usa a mulher para esmagar a cabeça da serpente. De qualquer forma, essa é a narrativa oficial da Igreja, ok? Seja católica, seja ortodoxa. Ela não é uma deusa mãe. Ela não é a mãe de Jesus, a mãe do Logos. Ela não pré-existia a Maria. Diferente do Logos divino, ele existia já na eternidade, antes da criação. E daí, depois, surge o universo, ela não existia. O Logos não saiu dela. Era somente a encarnação de Jesus saído de Maria. Essa é uma diferença muito importante, porque se o Logos tivesse saído dela, ela seria uma deusa também, encarnada, não só Jesus Cristo. Ok? Dá para acompanhar? Sim, sim, quer. Ok. Mas só que o cristianismo, a tradição judaico-cristã, conhece uma deusa mãe, que é a Xera. A Xera faz parte do panteão cananeu, onde ela é a deusa mãe, criadora dos deuses e esposa de El, que é o supremo deus criador. Esse é um culto pré-hebraico, ou pré-judaico. O culto a ela era associado a serpentes e a árvores sagradas. Eu estou lendo aqui. O culto frequentemente se apresentava em torno de pilares ou posses erguidos em substituição a essas árvores. como se encontra em Deuteronômio 16, versículos 21 e 22. É muito interessante, muito importante ler isso daqui. Moisés continuou dizendo, quando vocês construírem um altar para adorar a Deus, o Senhor, não coloquem perto dele um poste da Deus, a Xera, ou a Xera, ou uma coluna do Deus Baal. O Senhor, nosso Deus, detesta esses ídolos pagãos. Então você tem, tanto nesse trecho, quanto em Juízes 6, onde o Senhor ordena que o poste, o pilar de A Xera seja destruído, juntamente com o altar de Baal, e outras referências aqui, Juízes 3, 7, Êxodo e Deuteronômio, você tem frequentes referências no Antigo Testamento à não aprovação por parte de Deus do culto a A Xera. Ou seja, o culto a Deus à Mãe nunca foi aceito nem no Antigo Testamento e nem no Cristianismo. A Maria nunca teve, digo, a Xera, ou melhor, Deus nunca teve uma Mãe no sentido divino do termo, somente no sentido carnal, como encarnação de Jesus Cristo. E o culto a uma Deusa, a Deus à Mãe, nunca foi aceito nem no judaísmo e nem no cristianismo, mesmo ele aceitando o Jesus como uma instante em termos de doutrina. Ok? Posso prosseguir? Tem uma estudiosa muito interessante que, por coincidência ou não, eu estava estudando, na qual eu estava me aprofundando muito antes de começar a investigar o caso Olavo de Carvalho, Margaret Parker, que é uma scholar britânica, que praticamente iniciou uma nova área de investigação da teologia, que é a teologia do primeiro tempo. Segundo ela, é possível, e é muito convincente o trabalho dela, você identificar, seja na escritura sagrada, seja em escritura, em outros documentos antigos, indícios de que, no primeiro tempo, durante um determinado período, havia um culto a Xera e a El e a seus filhos, ou seja, havia um culto um tanto quanto politeísta dentro do primeiro tempo. Esse culto teria sido banido mais tarde pelos judeus, por profetas judeus, mas só que ele teria sobrevivido underground no meio, no meio judaico. e que haveria certas referências do cristianismo a essa recuperação do judaísmo do primeiro tempo, inclusive no culto a Maria, ou seja, o culto a Maria seria um retorno do culto a Xera. Essa é uma possibilidade que ela levanta, mas que é muito difícil de se acreditar. primeiro porque se o cristianismo era um retorno a esse politeísmo do primeiro templo, como é possível que os cristãos admitissem que Jesus era a encarnação de Deus, o que poderia, do ponto de vista desse culto do primeiro templo a qual ela se refere, seria algo aceitável, mas como eles poderiam aceitar Jesus Cristo como Deus e não Maria como a encarnação de Ashera. Ou seja, se os cristãos estavam abertos o suficiente contrariando o tipo de monoteísmo judaico que não aceitava a encarnação de Deus, se eles estavam prontos para aceitar Jesus como a encarnação divina, por que eles não estavam prontos a aceitar Maria como uma manifestação de Ashera ou da Deusa Mãe. Então, me parece muito difícil manter essa posição. E um outro problema é que, pelo menos um testemunho do Dionísio ou Aeropagita, eu não sei exatamente a pronúncia, eu não sei se é Areopagita ou Aeropagita, não sei, ou o pseudo-Dionísio para a Igreja Católica hoje em dia, mas existe uma carta dele para Paulo que se encontra no Vaticano em que ele narra o encontro que ele teve com a Virgem Maria. E é importante essa carta porque o Dionísio é considerado o mais gnóstico ou a mais gnóstica fonte cristã. Então, ele estaria o mais próximo possível, segundo acreditam os penalistas, do ponto de vista do gnosticismo perenalista. Mas só que o que ele diz na carta não confirma o culto a Deusa-Mãe. Você pode encontrar, tem aqui as cartas dele, e você pode encontrar essa referência nesse site da Igreja Ortodoxa na América. Eu traduzi esse trecho, diz ele na carta para Paulo, além do próprio Deus, não há nada mais pleno de tanto poder e graça divina. Ninguém consegue compreender totalmente o que eu vi. Eu confesso diante de Deus, quando eu estava com João, que brilhava entre os apóstolos como o sol no céu, quando fui trazido diante do semblante da mais sagrada virgem, experienciei uma sensação inexpressável. Diante de mim brilhou um tipo de radiança divina que transfixou o meu espírito. A graça que dela emanava preencheu o meu coração e abalou o meu espírito. Se eu não tivesse a sua instrução em mente, eu a teria tomado indevidamente pelo próprio Deus. Então, veja que mesmo o seu do Dionísio não atribuiu a Maria uma divindade, sendo que de todos os primeiros cristãos, o que estaria mais próximo da possibilidade de fazê-lo seria ele. Então, nem a tradição cristã, apesar de admitir a divindade de Jesus admitiu a divindade a Maria, e nem o testemunho de Dionísio confirma essa divindade de Maria. Ok? Eu não sei se eu fui claro, estou tentando ser o mais rápido possível, não sei se foi claro na explicação. Ok? Ficou bem clara a contradição aí do que ela disse. Pode mostrar. Ok. Por outro lado, vejamos o que diz o perenalismo em relação a isso. O perenalismo defende que o esoterismo é, na realidade, a tradição primordial. Houve uma primeira tradição no início da humanidade em que todos eram gnósticos. Com o tempo, conforme houve uma decadência da humanidade, isso passou a ser um conhecimento para poucos, mas na tradição primordial todos tinham acesso ao esoterismo. O esoterismo era, entre aspas, a religião de todos. Essa tradição primordial, portanto, propiciava a gnose. A gnose se dava através da sofia, que é o termo para a gnose, é o conhecimento direto. E a sofia é o eterno feminino ou o divine feminine. Ou seja, segundo o esoterismo, a tradição primordial, que é o esoterismo, propicia a gnose através da sofia, e sofia é o eterno feminino. Ou seja, segundo o esoterismo, segundo o perenalismo, você tem um eterno feminino ou um feminino divino, que é a sofia, que propicia a gnose. O que está claramente em contradição com o que você tem no cristianismo. No cristianismo, você não tem um eterno feminino. ok? Você não tem a xera, você não tem a deusa mãe. Então vamos lá. A gente tem aqui o esoterismo, que é o eterno feminino, ou em inglês divine feminine, se alguém quiser jogar no Google, e no cristianismo a Virgem Maria, que é uma criatura, não uma divindade, que pela graça divina tem um papel especial na redenção. Ok? Perfeito. Isto feito, vamos ver em detalhes o que René Guénon diz a respeito. Esse é o livro Studies and Hinduism do René Guénon, que é uma coletânea de trabalhos dele relacionados ao hinduísmo, e o décimo capítulo se chama Maya. Eu li o capítulo inteiro, mas achei uma forma mais sintética de expor nesse livro Prophet for a Dark Age, que é um companion para o trabalho do René Guénon, do Graham Ruth. Ele explica vários conceitos que você encontra na obra de Guénon. Na página 73, ele explica o conceito de Maya em Guénon. Aqui está em inglês, eu quis manter o original para as pessoas pesquisarem, mas eu vou traduzir enquanto eu leio. Então, segundo, aqui ele está citando, está reproduzindo um trecho do livro do Guénon, o estudo sobre o hinduísmo. Então, Maya é o poder maternal, a Shakti, através da qual a compreensão divina atua. Ela é a Kriya Shakti, o poder criativo inerente em Brahma, o princípio supremo. Nessa parte aqui, então ele está, Guénon está identificando Maya com Shakti, que é o poder maternal, através da qual se dá a compreensão divina, a tua compreensão divina. Esse trecho já é do autor, resumindo o texto do Guénon sobre Maya. Então, Maya é também identificada como a sabedoria, o Esam, ou Sofia. conforme esse conceito é compreendido na tradição judaico-cristã. Nesse sentido, Maya é compreendida como a mãe dos avatares, dos enviados divinos. O autor continua numa nota. Guénon menciona os comentários de Kumar Asuano que a mãe de Buda não é chamada de Maya por acaso, adicionando que o mesmo pode ser dito do fato de que a mãe de Hermes é chamada também de Maya. Então, aí existe uma identificação resumida de Maya com Shakti. Shakti é a mãe dos avatares, também é Sofia, portanto, que traz conhecimento e agnose. Então, quando você está falando de tradição primordial e gnosticismo, e a característica principal da tradição primordial era o acesso à gnose, a todos, você está falando de Maya, de Shakti, do contato especificamente com Shakti. Ok? Quando você fala em esoterismo para Guénon, você está falando de gnose, portanto, está falando de Shakti. Nesse outro livro, Fletch of Schwung, Roots of the Human Condition, que é Raízes da Condição Humana, ele também explica esse mesmo conceito. na parte 1 tem um capítulo chamado Mahashakti, que eu reproduzi aqui também e vou traduzir. Então, diz ele, o termo Shakti significa fundamentalmente a energia eficiente do princípio supremo visto em si mesmo ou em um dado grau ontológico. Para o princípio, ou digamos, na ordem metacósmica, pois o princípio, desculpa, pois o princípio, ou digamos, a ordem metacósmica, compreende graus e modos em virtude da relatividade universal maia no qual ela reverbera. Essa parte é toda muito difícil de compreender, mas é a introdução só para mostrar que ele está falando de maia e Shakti, né? Então, ele também está fazendo a identificação de Shakti com maia. Então, no domínio da vida espiritual, o mesmo termo Shakti significa a energia celestial que permite ao homem entrar em contato com a divindade através dos ritos apropriados e com base em um sistema tradicional. Então, é aquilo que permite ao homem entrar em contato com a divindade. Essa é a função de Shakti. Essencialmente, essa Shakti divina ajuda e atrai. Ela ajuda como mãe e atrai como virgem. Então, já estamos chegando aqui a um conceito mais cristão. Sua ajuda descende, vem de cima, em nossa direção, sobre nós, do céu, enquanto a sua atração, a sua atratividade, nos eleva em direção ao céu. Por quê? Porque é ela que traz a gnose, ela vem de cima e nos eleva. Isso significa dizer que a Shakti, como pontifex, ou seja, como a ponte, que faz a ponte entre o céu e a terra, por um lado, confere um segundo nascimento e, por outro, oferece uma graça liberadora, libertadora. ele continua. Enquanto poder liberador latente e imanente, ou como potencialidade de liberação, a Shakti é chamada de Kundalini, o coiled up, que é como se enrolada em torno de si, porque ela é comparada a uma serpente adormecida. O seu despertar no microcosmo humano, ou seja, no organismo, no ser humano, é levado a cabo graças à prática yogi do tantrismo. Em outras palavras, o que ele está dizendo é o seguinte, que Shakti, que é a mãe, que é a virgem, é também a energia da Kundalini que se utiliza no tantrismo. Veja que isso dá um novo sentido ao termo pianista tântrico, porque passa a ser o pianista mariano. Agora, agora, nossa mãe, que Felipe Scabriuzzi irá assistir a este hangout. Vamos lá. Vamos lá. Quanto à Tara, Tara é a mãe do Buda, né? Ela é derivada de Prajna Paramita, a sabedoria transcendente, ela é a mãe de todos os Budas e a salvadora, portanto, Shakti. Da mesma forma, Maria, mãe de Jesus, foi qualificada como a mãe de todos os profetas e co-redentora. Sem mencionar o epíteto realmente muito elíptico, ou seja, com poucas palavras, mas que expressa muitas coisas, por isso é difícil de entender, de mãe de Deus. Então, aqui ele está explicando por que o termo mãe de Deus é um termo esotérico. Porque se refere à função de Maria como Shakti, ou seja, como Kundalini. É a Maria tântrica do Guenon, do Shuon, e do Guenon também. Quer dizer, é muito comum as pessoas, os perennialistas, identificarem os distúrbios do Shuon como se fossem uma chunice, mas na realidade você vê que ele aqui está explicando em detalhes o que está explicado em Guenon. A diferença entre Guenon e Shuon é que Guenon foi se enfiar lá no Egito, no Cairo, fazendo práticas que ninguém sabia, talvez ele ficasse até mais peladão do que o Shuon, só que a gente não tem contato com isso. A diferença é que o Shuon foi para a terra das celebridades, então ele acabou chamando a atenção, mas as ideias são exatamente as mesmas. Esse último exemplo nos mostra que a Shakti pode ser uma pessoa humana, uma mulher terrestre e a posteriori celeste. mas de qualquer forma ele está atribuindo a Maria o papel de deusa mãe, a manifestação, mesmo que ela em si, carnalmente, não seja deusa mãe, ela é a manifestação dessa deusa mãe que é a Shakti, que é a Kundalini, que é a Sofia, que é a Gnose, que traz a Gnose. Ok? Então, resumidamente, existe o homem que Shakti é a Kundalini, que é a Maria, que é a Gnose, que traz a Gnose. Ou seja, a Maria é a portadora da Gnose. Com a importância disso, eu acabei aqui a explicação, eu disse que seria mais breve possível, porque eu quero separar toda essa explicação, ela é muito complexa, e eu estou tentando ser o mais breve possível, então nem sempre a minha explicação é muito clara, mas a gente vai repassar isso da próxima vez, a gente programou uma série de hangouts em que esses conceitos vão ser explicados e expandidos aos poucos. A ideia é mostrada no próximo hangout, mais sobre essa ideia de adeus à mãe, e também como isso aparece no Islã. só para dar uma ideia mais clara, já para adiantar o que será falado no próximo hangout, existe uma certa competição aí no meio perennialista entre se adotar o Islã como a forma tradicional em que a deusa mãe se expressa, ou o catolicismo, o cristianismo, devido às manifestações marianas. Então, você tem duas vertentes aí do perennialismo que não se bicam, não concordam quanto a melhor tradição para fazer a penetração gnóstica que eles pretendem produzir, conforme Guénon adianta, quando houver um debate da civilização. O plano expresso por Guénon no livro O Reino da Quantidade é que haveria uma decadência generalizada da civilização, haveria uma crise, nessa crise haveria uma restauração, e essa restauração seria feita por uma elite gnóstica infiltrada nas diferentes tradições que ele pretendia criar. Então, a intenção de Guénon era criar essa elite gnóstica. Ele só, durante diferentes fases da vida dele, acreditava ser possível fazer isso dentro do catolicismo, depois ele apostou na ortodoxia, no cristianismo oriental, e, por fim, acabou adotando o Islã. Então, a gente ficou com a imagem de que o perenalismo e o Islã ou expansão islâmica são exatamente a mesma coisa. Mas essa é uma estratégia. A estratégia shumuniana, como foi explicado, ele muda, no meio da vida dele, ele muda e passa a apostar numa via mariana universalista. E você tem outras tendências também. Então, para entender o que está acontecendo da penetração, a infiltração perenalista e o que está acontecendo no Brasil nesse exato momento, é necessário entender essa complexidade e não cair no erro de achar que estamos enfrentando uma conspiração islâmica, que, por mais que ela também ocorra, é a coisa mais ampla do que parece. é totalmente possível, e esse é o grande problema, é totalmente possível esconder, e muito bem escondido, como a gente viu aqui, um projeto de infiltração perenalista na Igreja Católica e na Igreja Ortodoxa, sobretudo no movimento mariano. O movimento mariano acaba sendo a interface, e eu não estou aqui nem entrando na questão de quais os limites que o movimento mariano deve ter, mas o mais importante é perceber que o movimento mariano é exatamente a interface em que o perenalismo penetra na Igreja Católica. e é preciso que os católicos tenham consciência disso. Comparativamente, os ortodoxos têm maior consciência porque eles já enfrentaram a sofiologia do Solovia, do Florensky, e têm uma melhor noção desse ataque. Eu tenho a impressão, a convicção, na realidade, já a convicção, pelo que vem observado, que os católicos não têm consciência da natureza dessa penetração. E seria muito importante que se começasse a dar, a prestar atenção no que está acontecendo. É basicamente isso. Não sei se vocês têm alguma observação, alguma pergunta. Eu tentei ser o mais breve possível para tornar o Hangout menos cansativo. Eu também corri a jato ali na descrição de como chegamos aqui. aquela descrição inicial, mas eu acho que ficou aqui claro qual é, vamos dizer assim, o princípio da investigação e o que toda a gente deve compreender para entender de fato o que está em causa aqui, porque isso é algo cuja importância não se restringe ao Brasil, muito pelo contrário. Tivemos aí a possibilidade graças a um charlatão no Brasil cruzar com descobertas que eu penso que tem relevância mundial. Bom, para o próximo Hangout, vamos aí então voltar a abordar o assunto, ou melhor, o Caio vai fazer a exposição porque basicamente nós não temos trabalho, Caio, aqui nessas conversas. eu acho que tudo muito bem, parabéns, cara, sinceramente. Vocês contaram o tempo? Vocês contaram o tempo? Eu não contei, ainda estamos no ar. Não, tudo bem, acho que deu menos de meia hora, que era a minha intenção fazer o mais breve possível. por volta disso, por volta disso. Bom, seja lá o que for, eu fiquei com a impressão que foram dez minutos, Caio, com vontade demais. Ótimo, ótimo. Espero que as pessoas aproveitem a oportunidade de colocar as questões que ficaram talvez menos claras para o público, a gente já está um bocado contaminado porque é mais de um ano levando com essa informação para a gente um bocado imediato entender onde o cara está querendo chegar, talvez para as outras pessoas não seja. Por isso, podem enviar questões para a gente. Eu aviso já que os comentários vão estar desativados, infelizmente, as Olavetes que desejamos insultar procurem outros meios. Continuem enviando mensagens. Por favor, nosso sucesso depende de vocês. Caio, não sei se queres mandar alguma mensagem, alguma coisa. Basicamente isso, e que as pessoas, sobretudo as pessoas, aos católicos tradicionalistas, que não entendam isso como um ataque ao tradicionalismo e nem a muito menos ao culto a Maria. Mas o esclarecimento e a necessidade de se alertar para, primeiro, uma possível interface, possível não, a interface que ocorre entre o perenalismo e o movimento mariano, e também ficar atento aos limites que se deve ter em relação ao culto a Maria. Porque não é muito difícil, através de uma pequena distorção, você está cultuando Chácte ou Ashera e não mais Maria. Então, é algo que as pessoas sobre as coisas, as pessoas precisam ficar muito atentas. Eu acho que elas entenderam o modelo sobre o qual esse plano está sendo executado. A gente vai poder abordar certas sutilezas no futuro, como eles inserem a heresia de maneira discreta. Existem vários exemplos disso na NET, felizmente. E eu acho que é tudo. Está bom pelo programa? Ok. Obrigado a todos. que todos nos acompanhem. E boa noite. Boa noite. Boa noite. Um abraço. Obrigado. Tchau.